Lula pisou na bola ao nomear Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Mas esta não foi a primeira pisada de bola de Lula. A nomeação de Múcio para o Ministério da Defesa, o ministro cantor, o ministro que lança CDs com músicas e melodias da década de 50, enquanto o circo pega fogo entre os militares, foi mais uma pisada de bola. Lula não é perfeito. Lula faz o possível para governar. Mas ele tem o dedo podre para escolher algumas pessoas. Mas não foi só Lula, não é só Lula que tem pisado na bola. Quaquá deu vexame. O grande Quaquá, que grita partido é do trabalhador, deu uma pisada na bola. Feia. Mas também Jax Wagner, Jerônimo e Rui Costa. Jerônimo passando pano na Polícia Militar da Bahia. Jax Wagner e Rui Costa sugerindo a continuidade de Augusto Aras e quase, por um pouco, ainda não estamos livres, de Lula pisar mais uma vez na bola e renomear Augusto Aras para a PGR. Mas o fato de Lula pisar na bola significa que Lula está indo para a direita, que Lula está mostrando uma face estranha para quem votou nele. Não. Lula está governando, fazendo o que é possível. Mas nós, aqui na base, também temos que fazer o que é possível e o impossível. Que é criticar, tentar colocar na linha, tentar colocar de novo nos trilhos um governo ou uma pessoa que se despopular ao lado do povo e dos trabalhadores. É impossível ver Zanin nomeado votando pautas conservadoras absurdas e reacionárias. Ou será que é como Liz Leandro Fortes e outros companheiros? É uma questão de classe social. Zanin não está traindo a sua classe de origem. Mas Lula tem a obrigação de nomear pessoas comprometidas com a classe trabalhadora. Mas o que aconteceu com o Cuacuá? E o que aconteceu com o Rui Costa e com o Jacques Wagner? Com o tempo, tornaram-se sociais democratas. Com o tempo, passaram a passar pano na direita. O que é que se passa por trás desses bastidores que levam dois próceres do PT, que eu admiro muito, Jacques Wagner e o Rui Costa, a forçar a barra para nomear o engavetador-geral da república, o cúmplice de Bolsonaro, novamente procurador-geral da república? E aí de Lula se entrar nessa. O que acontece com o Cuacuá, que vota com a direita, perdoando Nicolas, Carla Zambelli? O que é isso? A gente não abre mão da luta. A gente agradece os companheiros que estão na luta. Eu vi Laura Carneiro dando um esporro em Marco Feliciano, uma mulher enfrentando como uma lioa, um canalha e, ao fundo, Randolph e as gargalhadas com o presidente da Câmara. E, em primeiro plano, Rubens Júnior, do PT, conciliando e sorrindo para Marco Feliciano. Nenhum deles estava preocupado em defender a mulher que estava se colocando e pedindo respeito a Marco Feliciano. Estavam todos viajando em outro universo. Aquilo parecia uma farsa. O que diabo é isso? O que diabo é essa CPI? O que diabo é essa CPMI? O que diabo é esse Congresso Nacional? O que diabo faz a nossa bancada no Congresso? Louvada seja Duda Salamberti, Jandira Fegali, Laura Carneiro, as mulheres, sim, que dão show em cima dos machistas e dos misóginos. Porque existem os de esquerda machos. Pós-vão de esquerda, pós-vão de defensor das mulheres e dos oprimidos. E morrem de rir. Não estão nem aí quando uma deputada enfrenta violentamente um prócer da direita. O que é isso? Compete a nós, base, reclamarmos, pressionarmos, criticarmos e tentar repor na linha quem está se desviando dos princípios básicos pelos quais nós votamos. ou não? Ou é isso mesmo? A gente vai inventando desculpas, como, por exemplo, não, o Zanin está votando em questões que ele já saberia que estariam perdidas. Ele está guardando o voto dele para questões mais fortes, como o marco temporal, e ele aí vai mostrar o caráter progressista. Não vai! É origem de classe. Não vai! Pode ser que tenha lá uma ou outra questão que ele, como aristocrata que é, vai votar a favor do povo. Vai fazer uma concessão. Mas é uma questão de origem de classe. E Lula não pode pisar na bola como tem pisado. Lula está na África, levantando dinheiro para o Brasil, fazendo comércio, ampliando os BRICS. É um estadista mundial. Mas está muito mal assessorado. Muito mal cercado de pessoas que estão passando pano. De companheiros que estão virando a casaca. Ou é impressão minha. E isso tem que ser combatido, criticado, exposto e reposto a esses companheiros na linha de luta do povo brasileiro. Não se trata de abandonar o governo Lula. Não se trata de abandonar as conquistas democráticas que nós tivemos derrotando Bolsonaro. Mas se trata também de não ficar calado. De não sermos chapa branca. De não irmos para o matadouro junto com a social democracia. Junto com a direita que compõe a governabilidade. É preciso a gente pressionar pelas bases caminhos populares, caminhos de trabalhadores, caminhos autênticos de libertação nacional. Não foi para isso, para ver Augusto Aras, Múcio, Quacuá dando vexame, Randolfo dando gargalhadas atrás de Laura Carneiro, que nós votamos em Lula. Tomem vergonha. Tomem o caminho certo. Sejam sérios. Sérios como Jandira Feghali, como Duda Salamberti, como Laura Carneiro, como todas as outras mulheres que estão lá firmes, dando lição de moral nos machos, nos esquerdomachos da esquerda. Ou eu estou enganado e se eu estiver completamente enganado e sendo severo demais na minha crítica, me perdoe. Perdoe este velho que tem 60 anos de luta e que nunca contemporizou. Não sou pelego, não sou conciliador, não sou passador de pano. Mas dou o meu crédito, o meu espaço, a minha tolerância, a minha compreensão de que é preciso uma governabilidade e afastar de vez o fantasma do fascismo e do bolsonarismo. E que Lula é capaz de fazer isso, apesar das pisadas na bola. Fica aqui o meu puxãozinho de orelha para o meu querido, para os meus queridos, para os companheiros que eu conheço desde a minha juventude como Jacques Wagner, Lula e tantos outros. Mas eu não sou Chapa Branca e a minha ação de Zani é um desastre. Seja lá como for, vamos continuar juntos, apoiando, aplaudindo, forçando, impedindo a volta do fascismo, mas também criticando, tentando colocar os pingos nos is. é isso, minhas amigas e meus amigos. A luta não continua, não. A luta é contínua. A luta é para evitar a conspurcação da esquerda pela direita. A cooptação de companheiros da outrora de esquerda e revolucionários pela direita. Porque o poder é sedutor. Porque o poder afasta das massas. O poder leva a gente a ser elite, mesmo a elite de esquerda. Está aí toda a elite russa, soviética, no que se transformou. E por outras mais que a gente conhece. Cuidado, muito cuidado. Prestemos atenção por onde caminham os nossos companheiros e os nossos companheiros de viagem. Ninguém solta a mão de ninguém porque a luta é contínua. um abraço.